E aí pessoal, beleza? Quero mostrar pra vocês aqui a visibilidade interna da película G35 aplicada no para-brisa Olha só que beleza galera, é uma película profissional, película de boa qualidade, é a película mais usada em para-brisa Ela não fica nem clara demais e nem escura demais Então eu mostrei por dentro né, agora eu vou mostrar por fora É um Corolla galera, um Corolla Se eu fechar aquela porta ali, vai fechar mais né galera E tá com as portas abertas, então fica mais clarinho Mas é uma película show demais, não desbota com acetona, tem bloqueio de UVA e UVB Ameniza um pouco do calor lá galera, tá vendo? Então tá aí pra vocês Essa aqui é a G35 no para-brisa, show? Tamo junto aí, Brasil Películas pra vocês Show? Ó Valeu, deixa o like pra ajudar o canal